Esse livro é para quem quer viver uma relação que não seja de ficção, mas que seja uma relação verdadeira. Uma relação em que você possa acordar no domingo de manhã, todo descabelado, com a cara inchada, e se sentir lindo para o outro. Eu acredito que o Amor Sustentável nasceu de muita experiência. Eu tenho mais de 15 anos de consultório e eu comecei a perceber que as pessoas sempre vinham com demandas individuais, mas que chegava um ponto da psicanálise que começava, eu diria assim, a orbitar em torno do amor, em torno do relacionamento. Muitas frustrações, muitas dificuldades se colocar no dia a dia, uma necessidade incrível inicialmente de serem aquilo que elas não são para poder agradar o outro e aí as relações começavam de uma forma muito equivocada. Claro, no início da paixão ali, todo mundo quer realmente mostrar o seu melhor lado, o melhor de si. Mas existe um ponto em que você tem que fazer uma escolha. E aí que eu percebi que as escolhas não eram sustentadas. A pessoa continuava com aquela necessidade de agradar e, de uma certa forma, viveu uma farsa, né? Para ela mesma e para o parceiro e daí as coisas sendo das piores formas, às vezes em briga, em cobranças, em frustrações. Então, o Amor Sustentável nasceu muito dessa ideia, assim como no meio ambiente a gente tem que cuidar dos nossos recursos, eu comecei a perceber que a gente tem que cuidar dos nossos recursos emocionais também. Que eles, por si próprios, eles não vão interagir com o mundo de uma forma pronta. A gente tem que estar se construindo o tempo todo, se nutrindo o tempo todo e se renovando o tempo todo. Acima de tudo, sendo autêntico na relação. Esse livro é justamente para aquelas pessoas que se trabalham individualmente em primeiro plano. O livro tem essa pegada inicial da pessoa pensar nela, qual que é a responsabilidade dela. Eu acho que essa palavra cai super bem no Amor Sustentável, que é a responsabilidade. Que é onde a gente tira aquela projeição do amor ideal e passa a viver o amor real. Primeiro por si mesmo e depois pelo outro. E num segundo momento, é para aquele casal que quer se construir. Eu digo que esse livro, ele não é nem para a pessoa que quer achar uma metade de laranja, de pêssego, de abacati, seja do que for. Tampouco aquele papo de você tem que ser inteiro para se relacionar com o outro inteiro. Porque ninguém é inteiro. Somos todas pessoas, todas pessoas em construção. Eu vejo que o Amor Sustentável, ele vai ter provavelmente aquele circuito inicial de todos os enamorados. Aquela paixão, aquele frenesi, aquele desejo. Mas vai chegar num momento que ele vai bifurcar. Eu diria que de um lado, algumas pessoas que já estão acostumadas a ter uma relação ladeira abaixo, como eu digo, entre tapas e beijos e confusões, e que muitas vezes fica superficial, que pouco se conhece do outro. Eu vejo pacientes que chegam no meu custório que não tem a menor ideia, mesmo durante anos de relação, do que é um sonho do parceiro. Quais são as angústias do parceiro? Quais são os traumas que marcaram a alma desse parceiro? Eles nunca tiveram uma conversa mais profunda. E quem vai para o outro lado dessa bifurcação é um atrevido, é um corajoso, é alguém que vai ter que aprender a ficar nu de alma na frente do parceiro. Porque tirar a roupa do corpo, eu falo que é uma coisa muito fácil. Mas você ficar peladão na frente do outro mesmo ali, com a tua emoção, com a tua vulnerabilidade, com os teus grilos, conseguir falar deles para o parceiro e fazer com que esse parceiro pense contigo, isso constrói um vínculo sustentável. Porque você não vai usar a fragilidade do outro na hora da briga. Você vai entender que aquela fragilidade é que muitas vezes causa a briga. Então, na medida que a gente vai entendendo esses hiatos do parceiro, a gente começa também a ser mais generoso com esse parceiro e com a gente mesmo. Eu digo que a visão romântica é pedagógica. É quando você quer educar o amor, deixar ele bonitinho, você tem uma visão romântica. A psicanálise tira isso da mão das pessoas. A gente não está em... é horrível o que eu vou falar, né? Mas a gente não está tão interessado no romance. O romance está aí, ele vai fazer parte em alguns momentos, mas a gente está muito mais interessado justamente no caminho para chegar nesse outro, que é esse caminho que sustenta, inclusive, o desejo sexual. Por quê? Porque a psicanálise vê da seguinte forma, e eu percebi isso na minha prática. Quando você começa a querer que o outro seja igual a você, você começa a perder o interesse pelo outro. Você começa a perder o tesão pelo outro. Porque é justamente a diferença que produz esse atrito gostoso de dois seres humanos estarem inteiros. Eu não digo que não devam existir concessões. Eu acho que o amor é isso. Aí a gente entra, inclusive, um pouquinho no romance, na coisa... Essa coisa de fazer a dança do acasalamento para agradar o outro. Mas no dia a dia, na prática, respeitar essa individualidade e encontrar um caminho em que essas duas individualidades compartilhem uma vontade de crescer junto é que realmente vai fazer a diferença. Porque não existe nada mais desejável do que o desejo. Tudo que a gente quer da pessoa é que ela nos deseje. Muito! Que ela não perca esse desejo pela gente. Porque é dessa sustentação que a relação se nutre. Eu desejo o parceiro, o parceiro me deseja. E, de repente, vai que eu me exponho. Vai que eu coloque para ele ou para ela uma coisa que, de repente, quebre essa admiração, esse desejo, essa vontade de estar comigo. Então, é aí que muita gente fica com vergonha de se expor e que perde a melhor parte da coisa, do jogo. Eu digo que, na vida, tudo que é bom a gente faz descabelado. Eu sei que você já está pensando de sacanagem aí, mas não é bem assim. Descabelado aí no parque de diversões, tomar um banho de chuva. É sério. Você brincar com o cachorro, com os filhos. Porque é a coisa mais genuína que a gente tem. É aquela hora que você solta as amadas. E tudo aquilo que impede que eu fique nu na frente do outro é o controle. E amar e ser amado, infelizmente, eu tenho que falar para vocês, não implica em controle. Implica em você ter generosidade. Eu digo que é um processo de educação continuada, no sentido de respeito, de eu entender, de eu me entender, de a gente ter uma troca acima de qualquer coisa. E é muito intimamente ligada essa questão do desejo. Quando eu não desejo mais a companhia do outro na minha vida, quando eu deixo de fazer planos com esse outro para o meu futuro, quando eu começo a me imaginar sozinho ou com uma outra pessoa e eu não consigo trazer esse parceiro mais para a minha roda de vida, talvez eu tenha esgotado tudo aquilo que eu tenha condições de viver com essa pessoa. Dá para resgatar? Dá. Então eu digo, dê uma trégua. Começa a pensar, então, o oposto. Como é que vai ser a tua vida sem essa pessoa? Se distancia dela por um tempo. Eu não digo distanciar de você pegar a tua mochila e ir para uma outra casa. Talvez algumas pessoas precisem disso, mas talvez exista nesse distanciamento emocional uma coisa para você pensar, nossa, e se eu nunca mais poder tocar no corpo dessa pessoa, nunca mais poder partilhar com ela os meus momentos felizes? Porque o amor tem muito disso, né? O amor bom. Você quer dividir com a pessoa que você ama as suas alegrias. Então, começar nesse imaginário sem o outro, né? Mas às vezes as coisas se esgotam e daí é melhor você parar num ponto em que as coisas subsistam de uma forma carinhosa do que terminar em pancadaria. Muitas vezes uma história de amor, ela vem não para ter o final mais feliz do planeta, mas ela vem para nos ensinar algumas coisas. Então, se você quer saber se você está amando alguém, se você tem essa dúvida muitas vezes, veja se a tua vida mudou a partir da entrada dessa pessoa na sua vida para melhor. Porque eu digo, tem gente que diz, ai, tem amor adoecido. Não, você tem qualquer coisa adoecida. Você tem uma relação adoecida, uma dinâmica ruim, você tem muitas coisas, mas amor, amor é saudável. Se o teu está adoecido, você tem que buscar ajuda.